Música Olá, muito bom dia pra você! Graças a Deus, mais um dia feliz, um sábado abençoado, um final de semana abençoado em nome de Jesus, que tenha certeza já é o melhor da sua vida até então. Creia nisso, busque por isso, persiga isso, não veja como mais uma declaração, não. São atitudes de fé que nós temos, guardando a mente, guardando a língua, guardando os pensamentos, os sentimentos, para que Deus possa me abençoar e eu haja com equilíbrio, com maturidade, fazendo as boas escolhas, com discernimento, por onde eu for, eu marque as pessoas de uma forma positiva. Então, persiga isso. Todos os dias é um dia especial. Amém? Hoje, nós temos o trabalho jovem às 17 horas, amanhã é o nosso quarto jejum e nós não paramos. Então, fique com a palavra, não quebre o seu propósito. Temos os cultos no sábado às 7 e ao meio-dia e no domingo, você sabe, temos os horários normais a partir das 9 da manhã. Então, esteja no culto, priorizando o Senhor. Amém? Vamos, então, ler a nossa passagem bíblica de hoje, que está em Gálatas 4, 1 e 2, que diz assim, Digo, porém, que quando o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então, é bem curioso, porque essa semana eu li, eu não li, eu falei sobre isso e está aí. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por quem? Pelo filho? Não, pelo pai. Então, quem é que determina quanto tempo eu não vou conquistar alguma coisa? É o filho. Sou eu, é você. Quanto mais nós agirmos com imaturidade, como crianças, Ah, se está tudo bem, eu estou com Deus. Se está tudo mal, eu não quero saber de Deus. Ou, pelo contrário, se está tudo mal, eu busco a Deus. Se está tudo bem, eu abandono Deus. Sabe, é uma coisa meio desequilibrada, né? E é o que muita gente faz. E o que acontece? Deus não pode confiar mais nas suas mãos. Você mostra com esse tipo de atitude, com imaturidades, que você não pode ser honrado. Muitas pessoas atrasam uma vida abençoada porque mostram para Deus. Se o Senhor me abençoar, o Senhor vai me matar. Se o Senhor me abençoar, eu vou ficar idiota, eu vou me afastar da minha família, Eu vou sair da igreja, eu não vou mais depender de Deus. Então, a pessoa está sempre tendo que ficar com aquele freio, com aquela vida justa, Aquela coisa apertada, complicada, porque eu mostro o tempo todo. Não, Deus, eu só posso ficar com o maná. Se o Senhor me der muita coisa, eu vou me perder. Eu não tenho ainda mentalidade, eu não tenho ainda musculatura espiritual. Eu ainda não aprendi a lidar com as minhas emoções. Então, enquanto nós não entendermos que nós somos herdeiros, Mas Deus não pode me dar nada se eu não tiver maturidade, A gente vai ficar aí patinando. Você vai passar uma vida, ano após ano, mostrando para Deus, Eu sou imaturo, eu sou uma criança na fé, Eu não posso administrar nada importante porque eu jogo fora o desperdiço, Eu não tenho mentalidade ainda do Senhor. Eu tenho ainda a mentalidade dos meus pais, a mentalidade do mundo, A mentalidade que não vai me ajudar em nada. Pelo contrário, vai me prejudicar. Então, guarda isso. Nós somos herdeiros. Mas enquanto nós não tivermos maturidade, Nós estaremos na mesma condição de um escravo, Que não pode fazer nada. Então, quem determina o tempo que eu vou continuar na situação é o filho. Até o tempo determinado por seu pai. Quando o pai ver que o filho é maduro, Ele pode abençoar. Então, não é Deus que está demorando, Não é Deus que está esquecendo de mim. Não, eu mostro no meu dia a dia Se ele pode confiar em mim ou não. O filho faz isso. Se você tem filho, se você é filho, Você mostra. Ó, meu pai, confia em mim. Como que eu vou confiar? Você é imatura, instável, inconstante, mente? Não, não posso confiar. Não, mas eu estou mostrando. Dia após dia, não. Eu sou responsável, eu estou agindo com equilíbrio, Com maturidade. Eu estou administrando bem aquilo que está nas minhas mãos. Ah, então, estou aqui. Você pode fazer mais. Estou aqui a chave do carro. Pode ir lá dirigir. Mas, enquanto eu mostro Que eu sou igual àqueles jovens. Ah, eu pego a chave do carro para sair, para tirar a racha. Ah, então, você vai ficar sem, você não vai andar. Ou seja, eu posso desfrutar, Mas eu não desfruto porque eu sou imaturo. Então, guarda isso. Seja maduro na fé. Que a sua fé, que o seu relacionamento com Deus, Não dependa de circunstâncias externas. Mas dependa das circunstâncias internas. Que você tome decisões. Bem ou mal, com muito ou pouco, Eu estou com Deus. Porque com Deus é uma aliança. Como quando a pessoa se casa. Na alegria, na doença, na saúde, Ou na riqueza, ou na pobreza. Na saúde, ou na doença. Mas, muitas vezes, a pessoa só quer contar com dinheiro. Só quer contar bonita. Só quer contar com saúde. Vai contar com problema. Está com o nariz correndo. Está com gripe. Está com alguma situação. Não, não quero. Pelo amor de Deus. Muitas vezes, as pessoas fazem isso com Deus. Ah, Deus. O senhor está demorando. Pelo amor de Deus. O que é isso? Ah, não. Mas, como essas coisas fluírem na minha vida. Nossa, Deus é maravilhoso. É lindo. Eu amo a Deus. Ou seja, eu mostro que a minha confiança em Deus Está nas circunstâncias. Está em situações externas. Nós temos que mostrar que nós temos um casamento com Deus. Uma aliança verdadeira com o Senhor. Em qualquer circunstância. Bem ou mal. Com dificuldade. Ou, na abundância. Nós estamos com Deus. Aí, sim, Ele pode colocar mais nas minhas mãos. Amém? Vamos orar neste momento. Deus querido, estamos aqui na sua presença, meu Pai. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abrir as mentes do nosso povo. Abrindo os corações para que venhamos a ter pessoas sábias, maduras, equilibradas, que agem conforme o Senhor espera, meu Deus. Desperta o nosso povo. Abençoa cada um que aqui está, Senhor. E temos aqui pessoas ousadas, felizes, determinadas, focadas nas coisas certas. Que não se distraem nem para um lado nem para o outro, mas que fiquem com o Senhor. Que se mantenham na integridade, com a palavra, com o equilíbrio, meu Deus, para que o Senhor possa confiar coisas poderosas nas nossas mãos. Muito obrigado, Deus amado. Amém, amém e amém. Graças a Deus que você tenha um dia feliz, abençoado, cheio de vitórias em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Amém. 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 Obrigado.